Bom dia, bom dia, bom dia. Já iniciando esse vlog, assim, como sempre. Resolvi ligar a câmera e levar vocês comigo. Já estou aqui, ó, semi-pronta. É o arsenal que a gente sempre traz. ...as minhas habilidades no momento. Ai, meu amor, eu sei. Calma aí. Deixa eu ver se você está sem sua habilidade. Ai, meu prontinho está morrendo ali, gente. Ai, gente, deixa eu resumir pra vocês. Esse comecinho de manhã. Estou indo viajar com uma pessoa, depois eu mostro a pessoa pra vocês. É um bate-volta. E... Ai, as tralhas. Dani viajou ontem pra São Paulo. Coincidentemente, eu vou pra São Paulo hoje. E o Joaquim está lá embaixo rapidinho, que eu deixei ele pra tomar cafezinho. O outro está aqui, ó, acordandinho. Acordandinho, vambora acordandinho. Minha mala já está aqui prontinha. Vou descer com ela. Ai, as tralhas que eu tenho que descer. Roupa mijada do Joaquim, essas porcaria todas. Ai, gente. Aliás, gente, já se inscreve aqui no canal. Se você é novo aqui, já se inscreve aqui no canal, por favor. Por favor. Ai, deixa eu levar essa mala. Eu sou aquela que eu gosto de levar tudo, sabe? Sempre vivendo no limite e sempre me f***, né? Vamos levar a tralha gravando pra vocês. Levo isso aqui também, porque eu quero... Tipo assim, eu sou aquela que quero tentar aproveitar. Calma aí. Ai, gente. Até eu caí da escada. Eu odeio essa escada pra levar a mala. Essa escada é muito estreita aqui de casa. Ufa, cheguei. Vou colocar as roupinhas do Joaquim aqui. O ceitinho dele aqui do banheiro. Gente, isso é aquela vida de mãe, né? Aquela vida de mãe, dona de casa, trabalhadora. Eu ainda dou, graças a Deus, que eu tenho pessoas. Eu ainda tenho um suporte de pessoas. A minha mãe vai vir... Como o Daniel viajou ontem, a minha mãe vai vir aqui pra ficar junto com a Silvana. A Silvana é a babá do Joaquim. Ela não chega essa hora. Ela só chega às 10h30. Mas aí ela vai dormir aqui hoje, por conta da minha viagem. E eu fico naquela loucura. Aqui, gente. Isso aqui é a bolsinha que a gente sempre leva lá pra cima. Uma madeira, uma água, com um pozinho do leite. Porque é sempre, meu amor, um perrengue essa noite. Eu não dormi nada. Joaquim fez questão de acordar pra caramba. E olha que eu dormi, era quase 1h da manhã. Arrumando, como sempre, mala, né? Ai, gente. Perrengue, perrengue, morre. Me pergunte. Eu ainda tô pra fazer o vídeo. Meu filho não dorme. Literalmente, ele não dorme. E aí eu vou tomar café. E aí essa pessoa que eu viajo vai passar aqui daqui a 10h de amanhã. São, tipo, 9h26. Vou deixar minha carteira aqui, né? Quando eu quero lembrar de levar lá pra cima, deixa as coisas na escada. Deixa minha carteira ali, porque eu vou trocar de carteira. E amanhã, eu tenho um bate em volta, porque amanhã... Ai, mó loucura. Tinha que trocar passagem, a passagem pra São Paulo. Tá um absurdo de cara, gente. Surreal. Surreal mesmo. Eu fiquei chocada. É só porque eu tenho um trabalho de volta mesmo. Eu compensaria voltar e pagar uma outra passagem. Porque, pelo amor de Deus, tá um absurdo de cara. E amanhã eu volto mais cedo do que era pra voltar, porque eu tenho esse trabalho. Então eu vou tomar café rapidinho. Então eu ainda tenho que depois ir pras 10h terminar com o cachorro na bolsa pra partir. E a... E a Ninha aqui. Ah, minha maravilhosa. Tobi tá aqui com a gente. É o cachorro da minha sogra. Sentindo foto de Spaquim. Quantas vezes Spaquim foi a minha sogra. E meu bebê ia tomando café que eu pedi pra ir pra fazer a pancaquinha de banana dele. Né, vida? Mamãe já tomou banho. Ele ficou com o mamãe tomando banho. E a mamãe agora vai tomar um cafezinho na manhã dela. Estou indo. Tava gravando a beijo. Filho, dá beijo na mamãe. Mamãe volta amanhã, viu? Só que vale como preferência, tipo, pra passar de vida. Ah, dá beijo na mamãe. Obedece a Silvana, obedece a sua avó. Ela tá se comportando na escola, meu amor. Tá bom, mamãe? A minha avó vem hoje ou a minha avó? Vem hoje, minha avó vem hoje. Eu dormi com você, tá bom? Olha o cabelo. Amanhã. Escova o dente direitinho, pelo amor de Deus. Olha o cabelo. Ouviu? E obedece a sua avó. Fui, vamo. Olha quem é a pessoa aqui, minha companhia. A verdade é hoje que eu estou sendo a companhia dela, né? É verdade. Alex tá levando a gente lá para o porto. O filhote dele ali, mimindo, cansadinho. O Rio de Janeiro lindo. Sempre lindo. Amo essa paisagem. Amo passar por aqui. Sério. O Rio de Janeiro lindo, gente. E estamos indo pra São Paulo, em bate e volta. Acaba mandando uma mensagem aqui. O Rio de Janeiro lindo. E estamos aqui falando mal, assim, de pessoas que merecem o Flamengo. É lindo, gente. Eu amo. Amo essa vista. Amo, 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 amo. Amo. Ah, eu nunca moro aqui em nenhum lugar que eu não fosse ao Rio. Eu nunca posso dizer nunca, mas eu amo Rio. E minha mãe mora aqui. Minha mãe era aqui. Minha mãe, eu tô pedindo. Ela vai lá pra casa pra ficar com Jani, como eu disse. E nós vamos de Danila, pela São Paulo, também, como eu disse. E tá lá no... Na conferência, na conferência não. Na convenção da empresa, de todo mundo lá da Cirela. Porque a Cirela mesmo é de São Paulo, né? Tem aqui, mas um forte que São Paulo. E é isso. Eu vou gravando pra vocês. Quanto tempo a gente não viaja? Pela que não é uma viagem, assim, internacional, com muitos dias, assim, pra gente aproveitar. Eu não vou nem pra dar dormir. Acordar de madrugada pra ir pro aeroporto. Ai, que bonitinho. Não tem uma vez que eu paro com um passemão, tá? Vagabundas. Muito vagabundas. Sem marido, sem filho. Pena que eu acordo de madrugada, mas olha, eu tô chegando assim. Ai, Nica, vamos sair não pra comer, não. Vamos pedir uma comida. Vamos ficar assim, de uma vida. Não, eu já tô vendo que nós fujo. Só ficar assim, ai, no... Sem ficar assim, deitada, conversando, fofocando. Ai, cocô bambu. Ai, cocô bambu. Se bem que, porra, você faz cocô bambu por quê? Você não gosta de camarão? Carne. Ah, é? Não cocô me carne, não cocô bambu. Olha aqui, tem uma... Eu vou falar pra vocês. Melhor prato do cocô bambu é carne do sol do Maranhão. Amiga, vem um baião de dois. Ah, não, amiga. Pelo amor de Deus, dá licença. Cosme Damião, tá quieto, uai. O baião de dois é um arroz com queijo. Assim, não tem nada de mais. Um purê desgratinado de mandioca. Aí vem banana frita. E vem a carne que vem na manteiga. Melhor prato, tá? Eu nunca comi carne no cocô bambu, sério. Então vamos ficar aqui. Esse vlog vai ser assim, tipo, muito de boa. Quem vai pagar sou eu, você vai comer o copinho de uma paga. Mas amiga, eu não sou fã de carne de sol. Pronto, eu. É, é Flamion. Ah, é? Eu sou Flamion deles, é. E na carne de sol, não? Não, Flamion. Ah, então tá bom. Porque eu não sou muito fã de carne de sol, não. Não é, Karen. Nordeste, às vezes eu sofro. Aquele negócio de carne de sol, eu não como muito, não. Eu sei. Mas é bom. A deles é bom. Ih, não tem. Então vamos ficar aqui, não tem assim, relaxando. Tô enjoadérrima. Acho que eu parei o vlog nessa hora. Ficava aí vomitando, me cagando toda dessa vez. Não vomitei finamente. Mas já tudo certo. Tu não vomitou? Eu não vomitei finamente. Ah, tá. Eu achei. Foi pelo nariz, foi por tudo. Eu não vomitei finalmente. Eu falei, vomitou e muito, minha filha. Eu não vomitei finamente. Não fui fina dessa vez. Mas já tudo certo. Chegou o nosso papá. É, eu pedi o coco bambu. Muito bom. Primeira vez que eu tô comendo. Tipo uma carne de sol, mas filé mignon. Arrozinho. Que na verdade não é arroz, é o... É o quê? É baião de dois. Baião de dois. Ó, queijinho junto com a carne. Tá uma delícia. Vou roubar a mão de outra. Vamos comer? Vamos dormir? Chega. E aí, depois a gente tem que se arrumar, começar a se arrumar pra ir pro evento. Tudo vai dar certo. E é isso. Tamo junto. Prontas! E daí eu quero gravar aqui, uma dancinha. Vamos lá ver. Bem ruim, naquilo. Não, ficou bom. Só a bunda tá seguradizada, ó. E o final? O final ficou bom, ficou bom. Ai, prontíssimas pro Fiozinho de São Paulo e vamos que vamos. E aí, depois... Se inscreva no canal 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 Caraca Ah, mas foi ótimo, mas juro, cara Ninguém merece, ninguém merece Falei, poxa, uma vez na vida pra dormir sozinha Até tarde Acabou muito fora, tá? Amiga, deixa eu te contar Ai, gente, né? É retardo, cara? Menininho, menininho de 25 anos, gente um baby, a mulher é quase com 40 todos eles, né? todos, Lipão, Filipão, tudo com a Rafa e o Lipner também porque ele é Luiz Felipe ele é Luiz Felipe, todos muito maravilhosos, assim, eles são meninos, gente novos, já fazem um sucesso, absurdo já são assim realmente fenômenos da nova geração sabe? E aí eu fico eu falo, gente, eu sou youtuber, tá? Não me julguem o preconceito e às vezes o Davi fica assistindo vídeo o Davi, larga do youtube, ela atravessa o youtube vai ver, vamos ver o filme vamos aprender alguma coisa hoje a gente viu no Brandcast o que? que o youtube também é educação tem youtube edu, youtube edu youtube game junto com a Unesco agora então assim, aí eu agora, tô tão feliz que eu falei assim, eu mandei foto já pro Davi tá dormindo, óbvio, né? Filho, você conhece filha de quem eu tô, não sei o que e depois que o Ronaldinho fez a voz que ele faz nos vídeos, eu falei, puta que pariu era você, era você que eu mandava ele parar de assistir ele entre outros, né, gente? que faz essas vozinhas mas muita gente boa muito, muito, muito gostei muito de conhecer eles, assim tipo, pra você ver como a gente óbvio, né? não é a primeira impressão é mais questão de conteúdo de filho assistindo o dia inteiro se deixar ficar o dia inteiro no youtube também é foda mas como... é, gente o dia inteiro, amiga, no youtube se deixar o dia inteiro eu tô ouvindo esses jogos, cara mas eu não deixo porra, eu falo assim, não vamos assistir um filme agora vamos fazer outra coisa só vindo aqui, por favor essa cama é minha por favor, pega o seu cinto olha só a cherninha ai, que eu senti porque olha só a minha cama está arrumada a cama da Raca Mineri que vai sair 5 horas da manhã gente, tchau eu liguei a câmera eu falei, não vou gravar minha internet tá pegando aqui deixa eu gravar guarda-me de maquiagem ligar a maquiagem é vai ter lançamento em breve eu vou virar modelo modelo loira agora que ela é morena chupa essa manga chupa, Marcelito ai, é isso Marcelito é isso aí a gente falou de você hoje na mesa ai, é verdade é Marcelo ela chama de Marcelo é Marcelito 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 bora nos nossos corações Marcelito é muito gente boa muito, 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 muito muito, 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 muito né, Marcelito é isso, gente depois eu gravo mais pra vocês literalmente amanhecendo acabei de chegar no aeroporto 5h30 da manhã dormi uma hora e vamos que vamos pior que como eu comprei e tive que trocar minha passagem sem saber o horário começava a diária lá do trabalho eu peguei o primeiro voo 6h30 da manhã chego no Rio 7h30 e meu trabalho só começa às 9h30 no centro a sorte é que é no centro então eu acho que eu vou dormir quando eu chegar lá no aeroporto do Rio mas enfim pelo menos estamos aqui e é isso cheguei no Rio 7h30 da manhã parei aqui no cantinho e vou tentar dormir aqui principalmente porque eu só tenho que preparar até 9h30 e é aqui no centro eu dormi também então vou sair daqui umas 9h da manhã então tem 1h30 pra dormir se tivesse algum lugar aqui pra alugar para dormir alugável mas não tem não tem mas é isso vou tentar que sono que sono que sono eu dormi 1h só gente eu tô chapada sem contar as noites que eu durmo na minha casa enfim é isso meus amores vocês que estaram já troquei a gente tá aqui me embelezando com a Eva ficou maravilhoso e eu sou as meninas ali atrás do style a gente vai ter um cheiro hoje de campanha de fotos de vídeos e eu vou te espetar aqui gente vou ter várias informações aqui de make com a Eva olha me deixa bonita tá porque essas fotos de botox aqui essas pessoas tá tá droga ele é rado na maquiagem gente vou deixar aqui marcelê coloca aqui o arroba dele tá o pessoal conferir o trabalho dele então só pra mostrar pra vocês a gente pijolinha pijolinha não né pijolinha vão ter os looks mais essa campanha aí eu vou gravando um pouquinho pra vocês pijolinha não pijolinha não a gente vai sair não não pijolinha depois pijolinha não se você vai fora vale Chegando em casa só agora, nove, dez, nove Vamos ver essas crianças Oi, cara de boy Tá gemendo Olha quem você tá assistindo, Rinaldinho Você tá assistindo O livro que eu tenho Ai, eu acredito que o das cartas é dele O Zap Aquele livro de cartas é dele? Qual? Que tem aquela carta, se lembra, que você ficava guardando? É dele Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que aquele livro era dele Filho Ali, não é o loucão? Eu acho que é Ali é o loucão, vinte horas Ai, cara, não aguento não, já tem Ai, não aguento, seu irmão Ai, não aguento, cara Ai, gente, que demais É o Zap Eu vou ler o laser Que ele testou aqui, ó Aí a menina pegou dois pacotinhos Ele escolheu um e ele soltou laser no pacotinho A primeira carta era o Neymar Legends Ele furou o Neymar Legends de bronze, não De base É? Caraca Que azar, né? Que azar, né, filho? Tô me assistindo no chat agora Tô me assistindo boba Tipo aquela fã que nem sabia que era fã Só porque o filho é Conseguiu, né? Agora tu sai que a gente fala não do que você passa em praia Você vai acabar perdendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau